Eu nunca fui de lembrar Nem tenho quadros em casa Pois são a fonte do problema A vida nem sempre é Do jeito que eu esperava Já nem sei se vale a pena Mas se eu pintar Um horizonte infinito E caminhar Do jeito que eu acredito Eu vou chegar Em um lugar só meu Lá pode Ter um novo amor pra eu viver Quem sabe uma nova dor Pra eu sentir A droga certa pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar Quem dera poder partir Sem tchau Sem mala Sem nada Bem de longe O meu planeta E a gente é pequeno E a gente é pequeno demais Na imensidão das galáxias Voltar a porto de um cometa Mas se eu pensar Que em tudo Há algo de perfeito E assim Vular Pra onde o ar É rar efeito Eu vou chegar Em um lugar só meu Em um lugar só meu Eu vou chegar Lá pode ter Lá pode ter um novo amor pra eu viver Quem sabe uma nova dor Pra eu sentir A droga certa pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar lá Lá pode ter um novo amor pra eu viver Quem sabe uma nova dor Pra eu sentir A droga certa pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar lá 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 Eu vou chegar Ela formando Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou encore Você vai ficar Pesen